E aí gente, estamos aqui pra fazer mais um vídeo que provavelmente vai ser postado quinta-feira ou algo parecido Oi, droga, quase que a casa deu bem aqui no meu tod, aqui ó, tomando, qual o nome disso aqui? Toaday, nosso bom nome, sabor brownie de chocolate, você esqueceu de biscoito, whey for sabor brownie de chocolate Tá, deixa eu ver aqui uma coisa, isso aqui, esse vídeo vai ser postado na quinta-feira Então, vou postar esse vídeo na sexta, pra ele vir junto com o vídeo gameplay assim Assim, porque assim, porque eu gosto Toaday sabor brownie de chocolate, vamos ver o que tem por trás Tá, aqui deve ser coisa de caloria ou qualquer porra E aqui ó, Toaday, experimente também Tá, deve ter QG, sei lá, o que é isso aqui E aqui é, o que é isso aqui? Saki pepisco 089, o que é isso aqui? Discagem gratuita, mas o que é isso, cara? Acho que ninguém ligou pra isso aqui, hein? A maioria das pessoas comeu e jogou fora Pera, o que é isso aqui? Ah, aqui deve ser tipo sabores, nozes e tal Talvez você consiga, aqui ó, eu vou letar um pouquinho pra vocês, né? Ali ó, tá vendo? Tá, ele tá aqui com um biscoito É biscoito e bolacha? Ah, eu nem vou entrar nessa briguinha besta Que durou mais de dois séculos, né? E... Ah, acho que é biscoito, eu acho Vamos bolacha, vai saber, né? Eu não sou o mestre dos doces Ali ó, minha casa, tem uma foto ali Que tá aparecendo no meu rosto, mas tá bem borradinho Então vocês não vão saber o que tá acontecendo ali E por isso não vão saber Eu até fiz uns vídeos de react e tal Mas acho que vocês nem vão saber, não Já que eu duritei eles É, eu sei, eu até gostava da coisa de react Mesmo ele sendo meio, meio merda Ali ó, mega dicas e tal Meu quartinho bem simplesinho ali, ó Meu cartaz do Digimon Heroes Ou heróis, né? Se ela escolhe a pronúncia ali, ó Mega bloco de colorido Dinossauro Meus trinquedos Nã-nã Isso aqui é só um vídeo de dois minutos ou três Vai saber quantos minutos que vai ter E bestinha, né? Esse aqui é o primeiro vlogzinho do canal Que vai ter Porque eu vou usar alguma máscara do Homem-Aran Que eu tenho ali Mas ela tá meio quebrada Então tem chance dela quebrar Por causa do meu rosto que é bem grande até Deu fazer uns vlogzinhos Sei lá Cozinhando Ou fazendo alguma coisa Ou mostrando meus desenhos também, né? Ele vai achar uma blogzinha do Pra Histórico Gamer Ou algo assim E provavelmente também vai ter uma playlist também pros desenhos também Tipo, mostrando meus desenhos Esse aqui é só um vídeo simples feito na câmera É, tá vendo o que é feito pela câmera? É Deixa eu ver aqui Ai, que meu dedo, ó Bem grande, né? Por sinal Só eu acho, mas Não parece que naquela porta Talsauro do Senhor dos Anéis Tipo, é muito parecido com ele A diferença que a cabeça dele parece Resumo de um pássaro Ou de uma torre Sei lá que merda é essa Tá, então Tchauzinho, gente A gente se vê Sei lá Na sexta Ah, esse vídeo foi feito na quinta-feira, tá? Não pode esquecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau